Música Olá amigo das redes sociais! Confira os destaques do Rio Grande Rural desta semana. O produtor do Noroeste do Estado recebe prêmio de agricultor conservacionista do solo e produtor de água. Toda chuva que cai, ela fica na propriedade. Emater comemora Dia Mundial da Saúde com oficinas de primeiros socorros e dicas para alimentação saudável. No quadro Emater responde, aprenda como cultivar a macieira. Pesquisas feitas pela Embrapa incrementam a produtividade na ovnocultura. E na receita da semana, saiba como fazer macarrão na panela de pressão. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. E você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV. Música 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 Música